Fala pessoal, bem-vindos ao canal Aligma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? O nosso tema hoje é o que você pode esperar dele ou dela. Vamos ver pessoal, o que você pode esperar dele ou dela? Mentaliza a pessoa e vamos saber o que você pode esperar dele ou dela nos próximos dias aí, tá? Opção 1, Santo Antônio. Opção 2, Sr. Omolu, Sr. Ubalu aí. Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Opção 1, Santo Antônio. Opção 2, Obalu aí. Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Opção 3, Meu Pai Oxóssi. Opção 4, Meu Pai Ogum. Para quem nunca teve nada com essa pessoa. Faça a sua escolha, mentaliza com calma, tá bom? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo e faça ela com total tranquilidade. Quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Jogamos Búzios, Tarô e também Baralho Cigano. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Jogamos Búzios, Tarô e Baralho Cigano. Eu falo porque tem gente que não sabe nem o que eu jogo, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que tem visto os vídeos, todo mundo que tem compartilhado os vídeos nos grupos. Vocês são demais, pessoal. Vamos para a opção número 1, a opção de Santo Antônio, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Vamos ver o que você pode esperar dele ou dela nos próximos dias. Você vai mentalizar a pessoa, vai trazer a energia dela para cá e vamos saber o que você pode esperar dele ou dela nos próximos dias. Canal Enigma do Oriente, o canal da coruja, pessoal. Eu sou o Igor Silva, vamos ver o que você pode esperar dele ou dela para os próximos dias. Lembrando que essa opção é para quem já teve algum tipo de relacionamento sério com essa pessoa. O que você pode esperar dele ou dela. Mentalizaram a pessoa, trouxeram a energia dessa pessoa para cá. Vou pegar mais uma. Pediram para botar 8, então eu escuto o que eles mandam. O que você pode esperar dessa pessoa nos próximos dias. E o que essa pessoa sente por você. Vamos ver aqui o conselhinho. Esse conselho é o universo falando o que ela quer de você, tá? O que você pode esperar dessa pessoa. Vamos lá, para você que escolheu a opção número 1 do nosso querido Santo Antônio. O que você pode esperar dessa pessoa nos próximos dias. É uma pessoa orgulhosa, né pessoal? Tanto orgulho. Então pessoal, vamos lá. Para você que fez a sua escolha aqui da opção número 1, a opção de Santo Antônio. Bom pessoal, essa pessoa é uma pessoa muito orgulhosa, né? Essa pessoa que você trouxe para a mesa é uma pessoa muito orgulhosa, é uma pessoa egocêntrica, uma pessoa ciumenta. O que você pode esperar dela? Essa pessoa aqui gosta de você? Sim, gosta. Essa pessoa hoje, ela sabe que tem sentimentos por você, até porque ela está sofrendo muito, muito por você. Essa pessoa não está bem, tá? Está triste, está se sentindo sozinha ou sozinho. Está abandonada sem você. A grande verdade é essa. A maioria das pessoas aqui estão afastadas. Essa pessoa se isolou, está com remorso por alguma coisa que possa ter feito a você, que trouxe um momento de desestabilização, tá? Essa pessoa hoje, realmente, ela está com essa energia. Está muito triste. movida por esse erro que ela cometeu com você, vamos ser mais realistas, essa pessoa, ela está tomando coragem para vir até você ou para te mandar uma mensagem, tá? Por quê? Porque ela sabe que errou, sabe que te deseja, sabe que não conseguiu se desligar de você, tá? E essa pessoa deseja ter o quê com você? deseja um novo início, deseja ter um novo caminho com você ou seguir um novo caminho, mas ela precisa de uma conversa com você para ver se ainda tem chance de voltar ou não ou se ela segue o caminho dela de verdade. Então vejo que essa pessoa, para algumas situações ela quer um reinício, para outras situações ela quer conversar para saber se realmente não tem mais chance para poder seguir a vida dela. Ela tem que tomar uma decisão. Por isso que eu vejo essa pessoa te procurando, tá? Para vocês realmente terem essa conversa. Essa pessoa aqui, ela não nega que gosta de você, que tem desejo e que gostaria de voltar para a sua vida. Mas a decisão vai ser sua. Se depender dela, ela quer uma reconciliação com você, ela quer vivenciar essa história mais uma vez. Por quê? Porque tem amor, porque tem paixão, porque você é o parceiro ideal para a vida dela, tá? E vejo ela planejando ter um encontro com você, onde possa ter essa harmonia. Vai ser o último esforço dessa pessoa para tentar voltar para os teus caminhos. Ela estava parada porque ela estava procurando ou esperando o melhor momento para poder agir. Com isso, os baralhos, o tarô está falando aqui, que essa pessoa acredita que o melhor momento é agora. Por isso que ela acredita que está no momento certo para tomar a decisão correta. Mas, repito, vai caber a você decidir o que você quer. Essa pessoa vem porque ela está arrependida. Ela está arrependida com essa separação, está chorando pelo leite derramado. Mas, quem vai dizer se fica ou se não fica, quem vai dar as cartas aqui agora é você, tá bom? Recado do universo. Você merece amor porque você é uma pessoa amável. Então, gente, aqui nessa situação, o que você pode esperar dele ou dela nos próximos dias é uma reaproximação porque ela reconheceu que errou com você. Ela precisa de um caminho a ser seguido. Ou você vai dar uma oportunidade para ela, ou você vai falar para ela que realmente não quer mais. Essa pessoa vai seguir o caminho dela. Essa é a energia que está aqui, tá bom? Então, se você, por um acaso, achar que essa tiragem não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, em especialidade na área amorosa. Temos uma promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho também, em especialidade na área amorosa. Ok, pessoal? Quero agradecer ao pessoal lá da Califórnia, pessoal do México, pessoal do Paraguai, Uruguai, também participando, pessoal da Suécia, Suíça e Orlando. Muito obrigado, hein, pessoal? Vamos para a opção número 2 aqui, a opção do nosso querido Obaluaê. Lembrando que a opção número 2 também são para pessoas que já tiveram algum tipo de relação com essa pessoa. Vamos ver aqui o que você pode esperar dele ou dela nos próximos dias. Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor. Mentaliza a pessoa que você tem carinho, a pessoa que você gosta, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Mentaliza a pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá. Vamos ver o que você pode esperar dele ou dela para os próximos dias. Vamos ver o que você pode esperar dele ou dela Mentaliza essa pessoinha. Vamos ver o que você pode esperar dele ou dela nos próximos dias. Opção 2 é para quem já teve alguma coisa com essa pessoinha, tá bom? Aqui é o seu conselho. Bom, vamos lá? Para quem escolheu a opção 2, mentalizou a pessoa, trouxe a energia dela para cá? Então vamos ver o que você pode esperar dele ou dela para os próximos dias. O canal, você já sabe, é o Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Vamos lá, para você que fez a sua escolha aqui pela opção número 2, a opção do nosso querido Obalu Aê. O que você pode esperar dessa pessoa nos próximos dias? Bom, essa pessoa aqui é uma pessoa que ela está curando o passado dela, tá? Ela está esquecendo de tudo de ruim que aconteceu. Ela está vibrando o amor, está com o coração bom, está com o autocontrole emocional e está com capacidade de resolver qualquer problema e trazer a mudança necessária. Ou seja, essa pessoa aqui, ela reconhece que ela tem que mudar algumas coisas na vida dela se ela quiser ter você. E vejo ela com capacidade de resolver qualquer tipo de problema se for para ter você na vida dela, porque ela quer trazer uma mudança para o relacionamento de vocês. Essa pessoa aqui é uma pessoa que pode ser mais velha que você na idade ou no pensamento, mas é uma pessoa que já tem um amor muito forte por você e está repleto de paixão, repleto de desejo, repleto ou repleto. Está sofrendo longe de você, está com o coração partido, mas agora essa pessoa está com mais clareza do que ela quer. Por quê? Essa separação, esse afastamento, esse momento que ela teve para ela, fez ela ver e reconhecer aonde ela tinha errado, e hoje essa pessoa vê tudo com mais clareza. Hoje essa pessoa está mais equilibrada. É uma pessoa que hoje ela reavaliou tudo o que aconteceu na vida de vocês e por isso ela deseja se movimentar para trazer decisões. Por quê? Tem o reconhecimento que ela errou aqui e ela deseja o renascimento desse amor com você. Aqui eu vejo que essa pessoa acredita nas possibilidades de vocês realmente terem alguma coisa novamente. Essa pessoa está com muita objetividade para poder vir até você. Por que isso? Porque ela não consegue esquecer, porque o relacionamento de vocês tem algo cálmico entre eles, entendeu? Essa pessoa tem um sentimento muito grande e o desejo dela é de uma possível volta para os seus caminhos se assim você quiser, se assim você permitir. É uma pessoa que ela está com medo de te perder mesmo, ela acha que se vocês não tiverem esse momento de conversa, você vai se distanciar cada vez mais e ela acredita que o momento de reflexão que ela teve fez ela acordar para a vida. Então ela quer evitar os conflitos, quer tirar o sofrimento da vida dela e quer tomar uma atitude de vir até você. Eu vejo uma energia de rapidez aqui. Ela deseja resolver essa situação com rapidez. Por quê? Porque é uma pessoa que tem amor por você e ela quer uma mudança positiva e ela sabe que você também a ama. Então ela acredita que os objetivos vão ser alcançados. Por quê? Ela vai ter triunfo e vitória porque acredita na possibilidade de você querer o mesmo que ela está querendo. Por isso eu falo para vocês que essa pessoa tem um amor muito forte por você e quando houve esse afastamento de vocês foi um afastamento que ela saiu sentindo o amor. Fez o que fez com o cabeça quente. Eu vejo novos momentos para vocês. Eu vejo um novo ciclo recomeçando e a renovação desse amor acontecendo aqui para a maioria das energias. O importante aqui que essa pessoa vai te falar é que ela quer deixar o passado para trás. Ela quer esquecer de tudo o que aconteceu para que possa viver um amor pleno e feliz ao seu lado novamente. Essa pessoa aqui é uma pessoa que está estudando a possibilidade de ter uma estabilidade com você uma segurança afetiva e ela acredita que vocês vão ter momentos felizes. E vejo aqui também para quem não pode para quem não teve filho, possibilidade de ter filho para quem não pode ter filho eu vejo aqui vocês ou você e essa pessoa quando voltarem vocês podem adotar alguém alguma coisa relacionada a uma criança vai acontecer na vida de vocês aqui, tá bom? E aqui vem uma alegria merecida na vida de vocês ou pode ser também que essa pessoa está voltando junto de você porque vocês têm um filho. Adapte a sua situação porque são muitas energias aqui, tá bom? Mas tem uma criança no meio de vocês aí. O caminho é o natural, gente. Você e essa pessoa vão se envolver novamente. O ciclo ruim vai se acabar, vai se afastar. E vem um novo ciclo de amor. A carta da morte fala de quê? Um novo início de um novo ciclo. Renascimento do amor e da paixão. A renovação na vida de vocês. Que tiragem bonita, hein? Qual o recado do universo aqui? Vamos ver. Amor verdadeiro. Este pode ser o romance de uma vida. Olha que delícia. O oráculo é uma coisa maravilhosa porque ele traz sempre a energia verdadeira, pessoal. Mas se você achou que não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia em especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico e a resposta é ver gravação de áudio pelo WhatsApp e vocês são maravilhosos. Você que está vendo este vídeo você é uma pessoa maravilhosa, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa. Não se esqueça. Quero mandar alô para o meu povo do Rio de Janeiro meu povo de São Paulo povo da Bahia povo lá de... De onde, gente? Manaus, Maranhão, Recife Pernambuco, Ceará todo mundo ligado aqui, ó no canal Enigma do Oriente Alô, Salvador Opção 3 é a opção do nosso querido pai Oxóssi Vamos ver a opção 3 o que você pode esperar dele ou dela? Lembrando que a opção 3 é uma opção para quem nunca teve nada com essa pessoa Ok? Opção 3 O que você pode esperar dele ou dela? Canal Enigma do Oriente Se está gostando, deixe o seu like Ative o sininho se inscreva no canal Vamos ver, vamos ver, vamos ver Estão me pedindo para fazer trabalhos coletivos no canal, pessoal Quem quer trabalho coletivo no canal Avisa Tá bom? Ontem teve 6 pessoas pedindo para fazer adoçamento coletivo Quem quiser, coloca aí que aqui no canal quem manda são vocês, tá, pessoal? Aí a gente vê um preço simbólico para todo mundo participar Eu escuto tudo o que vocês colocam no comentário Muita situação é resolvida com adoçamento, né, pessoal? Bom, vamos lá para a opção número 3 do nosso querido pai Oxóssi O que você pode esperar dele ou dela nesse momento? Da pessoa que você gosta, tá? Mentaliza aí Recado do Universo para você aqui O que você pode esperar dele ou dela? Somos do canal Enigma do Oriente O que você pode esperar dele ou dela? Então, pessoal, para você que escolheu aqui a opção número 3 O que você pode esperar dele ou dela nesse momento? Bom, essa pessoa aqui É uma pessoa que ela já vem planejando Tá? Alguma coisa em relação a você É uma pessoa que está buscando um equilíbrio aí E veja essa pessoa Planejando Uma coisa com rapidez em relação a você Por quê? Porque essa pessoa quer ter uma oportunidade com você Ela quer ter um sucesso com você Ela quer evoluir Ela quer uma evolução mais rápida dessa situação Essa pessoa está te desejando Tem aqui Indica paixão, romance no ar Essa pessoa está querendo ter você Tá? Essa pessoa está encantada com você Só que é aquela pessoa que quer tudo para amanhã Quer tudo muito rápido, entendeu? E vejo ela com bastante confiança Que você vai ter Vai passar por alguma transformação E vai se envolver com ela Vai se permitir Esse envolvimento com mais rapidez Eu vejo essa pessoa aqui com muito tesão Com muito desejo, rapaz Que delícia E vejo uma oportunidade para vocês aqui Essa pessoa está te querendo com muita rapidez Você é a novidade boa da vida dessa pessoa aqui Quanto desejo Ela é uma pessoa que pensou com clareza Pensou com bastante Com o lado racional bem forte, entendeu? E vai se entregar a você O pensamento dessa pessoa está em você Tá? Aqui pode ser uma pessoa mais velha que você Na idade ou no pensamento Mas que ela quer você Pode anotar aí Vejo que já está muito apegada a você Ou está muito Essa pessoa está muito apegada a você Está com um ponto de vista diferente Você fez ela entender algumas coisas Que ela não vinha entendendo E ela quer se entregar a você Não é ilusão Essa pessoa te quer Quer uma oportunidade com você Quer ter desejo realizado com você Eu não estou falando E depois desse desejo Ela não quer só O Vucu Vucu não Pessoal Ela vai querer um movimento sério com você Ela pode até se envolver Querendo o Vucu Vucu Querendo Mas depois disso Ela vai se permitir E vocês vão ter um relacionamento sério Com essa pessoa aí Ela vai colocar os planos em prática Ela já está planejando E vem um momento de muita Riqueza amorosa aí No caminho de vocês aí Essa pessoa quer saber tudo de você E muito mais É uma pessoa que te vigia Tem ciúmes de você Eu vejo aqui notícias inesperadas Chegando aí E vejo oportunidade de crescimento Ao lado dessa pessoa Essa pessoa está mega encantada com você Ou encantado E aqui logo logo Você vai estar no relacionamento Sem perceber Qual o recado do universo? Novo amor Não estou falando para você Uma nova pessoa despertou seus sentimentos Essa pessoa vai se entregar para você Daquele jeito que você quer Daquele jeito que você gosta Não combinou com a sua realidade? Você acha que não tem nada a ver com você? Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa Jogamos búzios, tarô E também baralho cigano Esse é o canal Enigma do Oriente Quero mandar louco pessoal Nova Friburgo Campo dos Goitacazes Teresópolis Teresópolis Petrópolis Quero mandar louco pessoal Lá de Campinas Juazeiro do Norte Bahia Salvador Vitória Todo mundo aqui no canal Enigma do Oriente E a opção 4 É a minha opção A opção do meu pai Ogun Vamos ver O que você pode esperar Dele ou dela Para os próximos dias Salve meu pai Ogun Ogun O caminho de todas as pessoas Que estão vendo esse vídeo Que tire toda a dificuldade Tire todo o olho grande Toda a inveja do seu caminho Algum vencedor de demanda Que quebre Todas as maldições Todo o olho grande Que está na vida De cada pessoa Que está vendo esse vídeo aqui Sinceramente Eu desejo para cada um de vocês O melhor sempre Vamos que vamos Salve meu pai Ogun Opção 4 O que você pode esperar Dele ou dela Para os próximos dias Mentaliza Essa pessoa Que você gosta Traz a energia Dessa pessoa Para cá Esse é o canal Enigma Enigma do Oriente E eu sou o Igor Silva E vocês são os melhores inscritos Aqui do canal do Youtube Vamos ver Vamos ver Qual o recado do universo Para você Vamos ver Meu pai O que Todo mundo Que escolheu a opção 4 Pode esperar Dessa pessoa Nos próximos dias Canal Enigma do Oriente É o canal Que mais cresce É o canal da coruja Salve meu povo cigano Salve Os guias da boa fé Então pessoal Para você que escolheu aqui A opção 4 A opção do nosso querido Pai Ogum O que você pode esperar Dessa pessoa Você que nunca teve nada Com essa pessoa É uma amizade antiga É uma amizade nova Você pode esperar Que essa pessoa Está com mais compreensão Das coisas Já está equilibrada E depois desse equilíbrio Que ela conseguiu Ela vem planejando Planejando Presta atenção Tem um momento Com você favorável Ela está acreditando Nos seus sentimentos Está acreditando Na possibilidade De te dar valor E vejo você Essa pessoa Num caminho certo Eu vejo Novos ciclos Acontecendo Essa pessoa Finalizou alguma coisa Na vida dela E agora Ela busca Um equilíbrio Ela vai buscar Um equilíbrio Para poder ficar Com você Te dar uma oportunidade Sendo que ela Vai ter que fazer Uma escolha Entre você E uma outra situação Porque ela terminou Alguma coisa Agora Só que essa pessoa Vai ficar atrás dela Perturbando Ou já fica Ela vai fazer a escolha E essa escolha Você será beneficiado Eu vejo que essa pessoa Sem você Fica perdida Então ela necessita De você Na vida dela Ela vai escolher Por você Porque já tem Um apego a você Gosta dos momentos Que tem com você E você trouxe Para essa pessoa Um ponto de vista Diferente Eu vejo Que ela sente Por você Crescendo Cada vez mais Eu vejo Aqui uma abundância De sentimentos E vejo Essa pessoa Aqui muito feliz De ter te conhecido É uma pessoa Que ela está Com muita esperança De ter encontrado Uma pessoa boa Que ela possa confiar Que no caso A você Você representa Para essa pessoa Aqui uma energia De amor realizado Ela tem sentimento Por você Não fala Mas ela acha Que você veio Para fazer Total diferença Na vida dela Então aqui Gente Essa pessoa Você pode esperar Que ela vai decidir Por você sim Essa amizade Aqui vai ter Um novo capítulo Vocês vão Ter algo a mais Ela vai ter que fazer Uma escolha Da vida dela Vai cortar Alguém Ou alguma coisa Da vida dela Para poder Ficar livre E solta Para você Porque essa pessoa Aqui realmente Ela já está Entusiasmada Com você Qual o conselho? Questões financeiras Podem Estar afetando A sua vida amorosa O que é que diz aqui? Está falando Para você Não colocar Nenhum tipo De dificuldade Na sua área amorosa Seja ela Financeira Seja ela Na sua área Material Na sua área De trabalho Não mistura Energia Não é porque Uma coisa Não está dando certo Que a outra Não vai dar Entendeu? Amor é amor Vida financeira É vida financeira Tudo tem o seu momento De você resolver Não queira resolver Tudo junto Para você não misturar As energias E estragar Esse grande amor Que está aqui No seu caminho Esse é o canal Enigma do Oriente Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Só com a sua energia WhatsApp é 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalho Em especialidade Na área amorosa Gratidão